Olá, seja ao vivo como agora ou na reprise que você pode estar vendo agora, já estamos tabelando com o programa que mais valoriza o esporte em áreas e região na TV. Confira então os destaques de hoje. Pois é, meu amigo, o Linhares Futebol Clube perdeu mais uma no último final de semana e tem que repensar seu projeto para a segunda divisão. É, você conferiu aí depois da derrota, né? Vamos lá, tem que trabalhar firme, Linhares. Você confere ainda hoje aqui no Tabelinha Esportiva o sucesso de Enzo Pegoretti no Jiu-Jitsu. Ele é destaque no Esporte Amador, que tem Copa Japão de Jiu-Jitsu aqui em Linhares. Você me ouve no rádio e me vê na TV. Eu gosto dessa tabelinha com você. Então, vem comigo. Vamos direto ao assunto. Confira os resultados do Esporte Amador. Está chegando agora aqui a Secretaria Municipal de Esportes, lá com o presidente da Liga de Esportes Amadora de Linhares, Jair Reale. Parceira, né? Da Secretaria Municipal de Esportes para o Campeonato de Futebol Amador. Eu tenho que pegar um óculos aqui, senão eu não vou enxergar nada aqui, né, rapaz? Tem muito cantinho aqui para pegar um óculos. Tudo bem? Vamos conferir então já para você logo os jogos que vão ser realizados no próximo final de semana. Tem Santa Cruz. É, o Santa Cruz do bairro do mesmo nome. Vai enfrentar o Palmeiras do Guaxi, rapaz. Que jogo é esse? E é lá no campo do Santa Cruz. Jogão, hein? Nacional da Viso. Enfrenta Garotos da Vila de Povação, também lá no bairro Santa Cruz, neste domingo. O Resenha do BNH joga contra o Garotos do Nova Esperança. Resenha surgiu aí em torneio do Trabalhador. Essas coisas foi fazendo sucesso. Agora é um time que está jogando periodicamente. Associação Atlética Planalto joga contra o Flamengo do Pontal de Ipiranga. Esse jogo vai ser no bairro São José. O jogo entre Resenha do BNH e Garotos do Nova Esperança vai ser também no campo do bairro São José. Tem mais aqui. Campo Formoso de Bebedouro joga contra Garotos do Bairro Novo. O Palmeiras do Aviso joga contra o Esporte Clube Central do bairro Linhares 5. A Associação Atlética Araçá joga contra o Madureira do bairro Movelá. E, finalmente, Inter de Limeira do bairro São José joga contra o Vasco de Bebedouro. Em primeira mão para você, chegou aqui, agora está pegando fogo, está quentinho. São os jogos do próximo final de semana. No programa Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura AM, você confere tabela de classificação e muito mais detalhes do Campeonato Amador, que envolve também escolinhas, né? Envolve também as escolinhas. Você pode também participar agora aqui do tabelinho esportivo, você que está nos vendo ao vivo, mandando seu alô, né? Você pode mandar sua mensagem de texto ou de WhatsApp. Eu só olho aqui, ó. É na hora. Pode ser via WhatsApp ou, então, para mensagem de texto. O telefone é o DDD 27 e o telefone é 998267073. O mesmo lá do esporte no rádio, 998267073. Se você mandar agora, ah, eu estou vendo o programa, ah, tem isso, tem aquilo, mande seu alô que eu vou colocar aqui, vou falar aqui agora, tá bom? Então, tá legal. Nós também falamos lá no rádio, ontem, do programa Cultura News Esportes, a Rádio Cultura AM 920, segunda a sexta, 11h ao meio-dia, que estaria hoje aqui no programa Tabelinha Esportiva, o ex-jogador já aposentado, Fabiano Ehler, de tantas conquistas, né? E que começou novinha aos 17 anos lá no antigo Linhares. Passou pelo Vasco, Flamengo, Fluminense, campeão em todos. Internacional, campeão mundial interclubes, Atlético de Madrid, futebol turco, futebol árabe. Houve um imprevisto. O Fabiano está na capital, inclusive ontem lá ele recebeu uma comenda, né? Pelos serviços prestados ao futebol e não houve tempo dele estar aqui para o Tabelinha, por causa desse imprevisto, teve que resolver outras questões. Então, ele já remarcou conosco aqui para a próxima terça-feira, aqui ao vivo no Tabelinha Esportiva, você vai conhecer a trajetória do Fabiano, nós vamos bater um papo e os planos dele para a continuidade desse foco também no esporte. Um abraço aí para o Fabiano Heller, que justificou então, depois ligou, pediu desculpas. Eu fiquei um pouco chateado no início, mas faz parte. Está desculpado, passamos uma borracha e o Fabiano vai estar aqui conosco na próxima terça-feira. Um abraço para o Rony Heller, seu irmão, e também para o pai Zé Coco, para a mãe Suzete, que foi minha professora, inclusive, né? Nos tempos de Polivalente. Beleza, um abraço então para o Fabiano Heller. Agora, Linhares na Copa Espírito Santo 2017, depois da derrota de 1, 2, 3, 4, rapaz, que isso? 4 a 0 para a Desportiva no último final de semana. O clube-empresa, Linhares Futebol Clube, tem que se mobilizar, trabalhar com intensidade para disputar a segunda divisão do ano que vem. Porque está difícil, está difícil, está difícil, está difícil. O Linhares precisa realmente fazer um trabalho sério para a segundona que já está chegando. É que a Copa Espírito Santo não tem sido aproveitada para este Linhares revelar novos valores. E sim, para queimar, né? Está queimando o pouco que se tem. Basta conferirmos a escalação dessa derrota. Vamos lá, a escalação, você vê aí na tela. O Linhares jogou com Felício no gol, Teles, está chegando, João Marcos, Jailson e Léo Coutinho, agora voltando para a ala esquerda, depois Vitinho, Belchior, depois Juan, Belchior estreou, Eliasé, prata da casa também, Denner e Roger Moura, também da casa. Jones, nigeriano, depois Christian e Marlon, o técnico Alan Mello. Então, um time jovem, muitos jogadores que deveriam estar aí, que iriam começar a treinar, não ficaram. Sinais da falta de dinheiro, de recursos do Linhares. Então, se você comparar com a Desportivo, vamos lá, Desportivo. O Felipe é um goleiro super experiente, já ganhou título e tudo mais. Tem o Sorriso na ala direita, super experiente, depois o Brião, o Lacraia, o David e o Eric Doutro, jogador super experiente, rodado. Vinícius, outro rodadíssimo. Zizu, que foi um dos destaques do Campeonato Capixaba do ano passado. Edinho é internacional, jogou no futebol brasileiro, jogou no futebol internacional. Teco, outro experiente, Madson, aquele que começou a fazer sucesso lá no Castelo. E Diego Neves, super artilheiro, um dos artilheiros do Capixabão, o técnico experiente Rafael Soriano. O jogo foi no Engenhararim. Então, você observa que nesse time base do Linhares, não estão jogadores da casa mais experientes, como o Ilker, que é coringa, o Alemão Muriçoca, o Adriano, jogou no futebol carioca, e muito mais. Zé Augusto, falaram no Paulo Roberto, tidos como certos no início de trabalho. E aí fica a responsabilidade para quem? Para jogadores que entram sem uma preparação adequada, sem a experiência, e muitos até sem a técnica necessária para jogar numa competição de ponta. confirmando, isso queima também o técnico Alan Mello. E os que têm mais experiência, e os pratas da casa, e acaba não os valorizando como se deveria. O Linhares tem que repensar a sua vida e a identificação com a torcida para voltar à primeira divisão. O Adalto tem que se mexer urgente na busca de parceiros e de gente para colaborar com ele. Ele tem que querer a colaboração, não saber como querer. Carlos Dório, a gente discutia isso lá no programa Cultura no Esporte da Rádio Cultura AM, eu até falava que pode ser futebol empresa ou pode ser futebol comunidade ou em que em próxima é uma boa gestão. Pode dar certo ou não dar certo nos dois casos. No Linhares, por enquanto, a situação está difícil, o público começa a perder a identificação, o futebol amador está mais quente do que futebol profissional aqui no interior na região norte. Haja visto o que o Fabiano Heller contou, que foi numa partida, campeonato caipira lá em Governador Lindeberg, que há bem pouco tempo pertencia a Linhares, que deu mais de duas mil pessoas. Então está difícil. Duas mil pessoas, Altemar, e pagando ingresso. Proporcionalmente, em termos de campeonato carioca, é um pouco maior. Porque duas mil em Governador Lindeberg. Duas mil pessoas, Governador Lindeberg, todo mundo pagando ingresso. Quantos habitantes tem? De repente, não tem mais de 15 mil, eu acho. Tem não. Tem não. Pois é. Aí dá duas mil pessoas? Imagina. Então, Altemar, você vê que o nosso futebol de Linhares está no descrédito, está um problema seríssimo. E eu conversei com jogadores, e alguém falou que não ia jogar porque não está recebendo, não tem dinheiro. e eu não sei como que o Adalto vai agir desse jeito aí, o que ele vai fazer, como que vai fazer, porque cada dia está pior, o Linhares não tem dinheiro para pagar um aluguel de campo, que é complicado, então fica jogando fora, joga, diz que a Imoresc terminou indo para São Mateus. E o único torcedor que vai em São Mateus é o Quinho, esse daí ele vai. Então, o tema fica difícil, eu não sei quando que nós vamos ter um futebol em Linhares novamente, porque pelo que está acontecendo e pelo que o nosso time, o Adalto empresa está fazendo, nós não vamos ter futebol em Linhares nunca mais. E tem essa, jogadores do Linhares, alguns jogadores do Linhares, segundo, eu converso com o pessoal do Amador aí, jogadores do Linhares nem no Amador eles estão querendo. Tem times aí, amadores aí que não estão querendo esses jogadores pela técnica, porque a gente não pode criticar tanto, mas não tem técnica, são jogadores aí que inexperientes que o Adalto joga ao Lobo. Então, são jogadores que precisam ser lapidados, como você sempre fala. Mas para ser lapidado tem que ter talento, tem que ter potencial. Tem jogadores aí que o futebol Amador não está aceitando eles lá. Imagine então. Então, é muito complicado. Complicadíssimo, até porque o Adalto procurou o campo da América para alugar e o Serginho Calmon disse que não tinha interesse em alugar. E a situação piora ainda mais. Tem que haver uma mobilização com credibilidade, um grupo com credibilidade, para poder que o nosso futebol cresça. Até com parceria com o poder público. Existe brecha para isso se houver boa vontade de poder público. Já houve no passado, porque agora não, com o atual prefeito atuando também nessa boa vontade. Eu me lembro ainda lá atrás da gestão do Zé Carlos Elias, quando pegava um livro ouro e saia no comércio, pegava para ajudar os clubes. Era coisa fora da prefeitura. Então, isso não é ilegal fazer. E o Guirina ajudava. Então, acho que tem que ter brecha, tem que ver um grupo que tenha credibilidade, de se junte ao Adalto ou faça um trabalho à parte, porque o Adalto é um clube empresa. Então, tem os direitos dele, faz do jeito que ele achar o mais correto. Mas tem que ter essas parcerias também, o Adalto também sofre. Bom, gente, vamos agora à nossa agenda esportiva aí, tem muito mais, vamos conferir. Você confere aí na tela o que vem por aí. Primeira Copa Japão de Jiu-Jitsu. Só que em Linhares, cara, não é no Japão não, tá bom? Vai ser no mês que vem, no aniversário da Rádio Cultura M, tem aí a segunda Copa de Jiu-Jitsu. Vem aí também os gladiadores. Competição de boxe, dia 2 de setembro, esse tem data horário local. No ginásio de esporte do bairro Shell, 19 horas. Abertura dos portões, 17 horas aí, as lutas começam às 19 horas. Ingressos na Escala Modas, centro da cidade, Team Bike, fica no bairro Araçá, e Super Moda também no centro da cidade. O pessoal já esteve batendo papo conosco aqui, o Sanduba da organização, Alessandro Sanduba, o Pé de Bolo, o Saulo, Pé de Bolo vai lutar, rapaz. Pé de Bolo, porque o pé dele parece um bolo, né? Então colocaram o pé de bolo e ficou. Mas não tem o pé de pano, não? Mas se ele dá uma pesada, você vai ver o pé de bolo. Se ele dá uma pesada, você vai ver o pé de bolo, não é pé de bolo. Tudo gente boa, são gladiadores de crise, fazem um trabalho social, mais de 30 garotos ali no bairro Araçá, crianças em situação de risco, e estão com esse grande evento. Começou vendendo muito bem aqui em bancada geral, não sei, camarote. Cadê meu ingresso, o Sanduba, para a gente ir lá? Pois é, para ir lá conferir, porque vai encher, vai ser casa cheia. Gente, por falar em casa cheia, você é torcedor do Flamengo? Tem torcedor do Flamengo aqui em Nian mesmo? É muita torcida mesmo? O Flamengo está na moda, está com um grande elenco, está crescendo no Campeonato Brasileiro, e ao mesmo tempo vai jogar na Primeira Liga. É uma grande sobremesa para você, é uma cereja para você saborear. O Flamengo vem aqui, no estádio Equilíbrio Andrade, joga contra o Paraná, você está vendo aí, no estádio Equilíbrio Andrade, nesta quarta-feira, 30 de agosto, esse programa pode estar sendo reprisado também, então, nesta quarta-feira, 30 de agosto, horário de saída, 18 horas deste dia 30, nesta quarta-feira, de Rio Bananal, do nosso grande, simpático município de Rio Bananal. Passagem aqui por Linhares, atrás da Igreja Católica Matriz. Aí depois, depois do jogo volta, chegada aqui por volta de 3 da manhã. Por enquanto tem um ônibus, dois andares, super confortável, com água, serviço de bordo, TV e tudo mais. Se esse ônibus não lotar, vai uma van também super confortável para levar o pessoal. O ônibus cabe 54 pessoas em média. Ah, vamos, pode ser metade, se só metade se confirmar. Agora você quer, quinho, variedades aí, todo mundo, olha o telefone aí, DDD 27, 99834-1436. Vou repetir, o DDD 27, 99834-1436, falar com Alessandro. Quem é que está visitando a gente ali nos bastidores? Um homem forte lá da ex-TV Alternativa, como é que é o nome dele mesmo? Como é que é o nome da fera mesmo? Esqueci, rapaz. Hein? Cadê o ponto? Alexandre, grande Alexandre, um abraço, Alexandre. Está aí nos bastidores aí, lá da TV Alternativa. Nós fizemos lá um comentário de eleições em linha, foi o maior sucesso, né, Alexandre? Foi show de bola lá, como mediador daquele debate com os candidatos a prefeito. Eu estive lá, o Alexandre mandou ver, rapaz. Está aí ao lado do Anderson Gag, que é o internacional, né, e do Ricardo Rico, Ricardo Rico, é um nome artístico, né? Ricardo Rico. Hein? Não é Anderson Gag? Adeilso. Não, Adeilso, ele falou Alexandre, mas é Adeilso. Aí, Adeilso. Alexandre é o outro de Rio Bananá, o que é o contato aí para a excursão, para Flamengo e Paraná. Gente, vamos fazer o seguinte, eu iria anunciar para daqui a pouco aquele destaque internacional, aqui no Tabelinha, que é o Fabiano Hélio, mas ele já fez o contato, vai ficar para terça-feira que vem. É gente da gente, o Fabiano Hélio, né? Então, a gente vai continuar comentando sobre os rumos do futebol profissional aqui em Niares e também do Campeonato Brasileiro, que hoje não colocamos os gols, né? A gente vai colocar os gols do Campeonato Brasileiro para os Capriocas, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Ficou aquela lacuna com a ausência do Fabiano Hélio, porque houve um imprevisto em cima da hora. E essa feira, se Deus quiser, ele vai estar aqui conosco. O Fabiano Hélio é campeão. Vamos direto ou vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo, né? Depois a gente volta falando sobre o Fabiano Hélio e mais detalhes sobre os rumos do esporte aqui em Niares. Porque tem coisa boa também, hein? Daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta, então. É, Carlos Dória, faltando só pouco tempo aqui para encerrar o programa. Fabiano Hélio fica para terça-feira que vem. Tem aí o histórico aí do Fabiano Hélio. Vamos para a gente dar uma conferida aí. O Fabiano Hélio, ele começou carreira no antigo Niares. Ele jogou futebol amador aqui em Niares já novinho, com 15 anos. Depois ele foi para o Niares. Do Niares é que ele foi para a base do Vasco da Gama, ainda na categoria júnior. E treinou, treinou, foi se destacando pela voluntariedade, pela seriedade ali no Vasco. Zé Coco sempre ali por trás. Coordenando. Aí um dia teve um técnico do Niares chamado Antônio Lopes que resolveu improvisar, Fabiano Hélio, de ala esquerda, marcador. E ele se deu bem, foi titulado no time na Libertadores da América, foi campeão e tudo. Daí ele foi para o Palmeiras, não teve tanto destaque no Palmeiras, mas depois voltou para ser campeão pelo Flamengo, campeão pelo Fluminense, campeão mundial pelo Internacional de Porto Alegre, passagens pelo Atlético de Madrid, grande parte como titular, futebol turco, futebol árabe, e é gente da gente, né? E o Fabiano Hélio tem o foco no esporte. Ele já começou a ser convidado para dar palestras em escolas, em entidades diversas, ele disse que não cobra nada. e tem um projeto nessa área, quem sabe político também, para servir o esporte. Sucesso! E ele vai falar sobre tudo isso e muito mais aqui no Tabelinha Esportiva conosco. Aí vamos colocar fotos de sua trajetória e muito mais, né? Podia o Fabiano desistir de outros projetos? Quem sabe, via ser um presidente de América, hein? Ou do próprio Linhares ali com o Adalto? É, o Teomar, isso é uma coisa que a gente pode conversar com ele, quem sabe? Quem sabe, né? Ele ser o presidente do América aqui em Linhares. Ou do próprio Linhares, na parceria Adalto Sérgio, o nome fica lá nos bastidores. Prefiro que ele seja do América. Do América. Voltar o América. É um bom ter ativo. Até mais, agora o Fabiano, essa seriedade que ele é, que ele tem, isso vem do pai. É. Pai da família dele. Porque o Zé Coco, os irmãos Zé, os filhos de Zé Coco, são todas pessoas corretas. Eu conheço eles, então, o Fabiano Herles seguiu a linhagem do pai. Pois é. E da mãe também, né? E de Linhares foi um dos jogadores que mais se deu bem na carreira, né? Um dos que mais? Peraí, um dos que mais? Não, talvez um mais. Tem o Irã também, que se deu muito bem também no futebol. Tem o tempo de sequência e irregularidade, né? Certamente, financeiramente, não tem problemas. Conseguiu gerenciar bem essa história. Parece que a esposa dele, gerenciando muito bem essa área. E, poxa, do bom de bairro espanhol, né? O Cícero também. Mas, assim, para realmente bem sucedido na carreira, foi o de Linhares. Depois do Fabiano, que eu me lembre, foi o Jarbas. Quem é o Jarbas? Jarbas é Babinha. Babinha. Babinha jogou no Náutico, jogou no Santa Cruz, e com sucesso, né? E ele hoje tem uma loja de material esportivo lá em Santa Cruz, tem um comércio, diversas coisas. Ele estabilizou, né? O Irã, uma fase, depois ele mesmo conta dos problemas que teve e que servem de lição para muita gente. O potencial de Irã era para ser goleiro de futebol europeu, seleção brasileira, o resto da vida até se aposentar. Tem o Tilo também, Otemar. Tem Portugal. É, jogou, mas não jogando, né? O Tilo parou de jogar há muito tempo. O Kleber teve passagem pela base do Vars, depois Atlético-Goniense, outros clubes. Também teve problemas na carreira no início, mas o potencial era grande, o Kleber Félix. Mas quem de Linhares? O Cispo esteve na base do Vars, depois ele disse, o Cispo hoje está no futebol, em outro, na Holanda, né? O último clube que ele está agora é a Holanda. Andou por aqui, andou ajudando o grande, gente boa demais, o João Bob, o pai dele lá na Limprol, enquanto ainda não acertava a carreira. Até cogitou voltar a treinar aqui no Linhares, mas aí, agora, a última informação que eu tive, é isso mesmo, João Bob? Você está ligado? 998-267-073. Ele estaria no futebol holandês, vou saber direitinho com o João, mas é futebol holandês. Mas quem aqui de Linhares, hein? Arildo Borges, logicamente, né? Arildo Borges, né? O próprio Jailson, que está aqui jogando no Linhares, teve uma trajetória dentro dos propósitos dele, legal, né? Então, está bom. Olha, o Coleira está vendo a gente lá no Grilo do Churrasquinho, está aqui, confirmando. Valeu, um abraço. Eu pedi ele para começar uma vaquinha, com o pessoal, para comprar uma televisão para o Grilo ver a gente, aqui no Tabelinha Esportiva. Está bom? Então, está legal. O Jair Real mandou aqui toda a tabela do Campeonato, mandou aqui o gente, repercute do Programa Cultura nos Esportes, da Rádio. Queríamos dar um abraço para o Caon, que é torcedor do Botafogo, o time do Quase na Caon. E para todo mundo super ligado aí. Carlos, um abraço. Ok, Otemar. Valeu. Está certo. Tem um recado ali que estão colocando na tela ali, parece? Não está dando para ver, não. É coisa nova? Vamos ver o que é. É coisa nova para encerrar aqui? Então, está bom. Gente, estamos finalizando o programa Tabelinha Esportiva de hoje. Toda terça-feira, meio-dia e meia, uma da tarde, tem Tabelinha. Esporte no rádio, ao vivo, Rádio Cultura M920, segunda a sexta, onze ao meio-dia. E todo dia estou com a coluna no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias, aqui na TV Sim, às dezenove horas. Vamos prestigiar o Esporte Néas. Só para terminar, eu me esqueci de falar da Kelly Bonissen, um trabalho que ela já anunciou aqui, nesse programa, falando das meninas que vão para o exterior, das meninas que ela está, os meninos que ela está destacando no vôlei. E vem aí, em setembro, mais uma vez, Linhares, no Campeonato Estadual de Handball, com a Gleides Denadai. Depois a gente repercute mais tudo isso aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.